Por uma vez Encontrou em mim também Achei no gosto do seu beijo Tudo o que sonhei E colocando seu desejo Sem querer eu desejei Obedecer aos meus sentidos E conquistar você de vez E descobrir cada segredo O que eu não fiz E o que você não fez Venha sentir meu calor Venha provar meu sabor Venha ser meu grande amor Vem me matar de prazer Eu quero enlouquecer de vez Por uma vez em minha vida Me encontrei em outro alguém Que entendeu o que eu sentia Se encontrou em mim também Achei no gosto do seu beijo Tudo o que sonhei Provocando seu desejo Sem querer eu desejei Obedecer aos meus sentidos E conquistar você de vez Descobrir cada segredo Descobrir cada segredo O que eu não fiz O que você não fez Venha sentir meu calor Venha provar meu sabor Venha ser meu grande amor Vem me matar de prazer Eu quero enlouquecer de vez Venha sentir meu calor Venha provar meu sabor Venha ser meu grande amor Vem me matar de prazer Eu quero enlouquecer de vez Venha sentir meu calor Venha provar meu sabor Venha ser meu grande amor Vem me matar de prazer Eu quero enlouquecer de vez Venha sentir meu calor Venha provar meu sabor Venha ser meu grande amor Vem me matar de prazer Eu quero enlouquecer de vez Obrigado.